envolvendo essa notícia. Então vamos entender essa história, olha só. Vamos entender. O intérprete do papagaio Louro Mané, o filho do Louro José, Fábio Caniato, publicou pela primeira vez uma foto descaracterizado com a Ana Maria Braga. O raro registro foi publicado nas redes sociais do ator, que se declarou a apresentadora do Mais Você. Ele escreveu bem assim, ó, abre aspas, Ah, eu gostei dessa postagem. E o que ela respondeu? Olha, corações. Corações. Eu fiquei muito feliz com essa postagem, Confesso que aliviou meu coração, porque eu tava meio chateada com essa situação entre eles. É. Claro. Ela negou, né? Não, mas olha só. O Fábio Caniato é ator, diretor e pesquisador de máscaras. Bonequeiro, né? Manipulação de bonecos. E ele interpreta o novo papagaio desde abril. E a questão é a seguinte, será que agora está tudo bem entre eles? Pelo visto, sim, né? Mas eu digo isso porque nós já contamos algumas fofocas cabeludas aqui. Vamos relembrar? Vamos. Que a relação dos dois não seria tão boa assim. Inclusive, a Ana Maria Braga teria humilhado o intérprete do papagaio nos bastidores do programa. Eita! E isso quem contou, não fomos nós, foi o Alessandro Lobianco. E a dupla foi convocada pela emissora para a gravação de um conteúdo comercial de uma marca de perfumes. Mas parece que naquela ocasião lá, o clima esquentou, após a insatisfação da Ana Maria em ter que dividir espaço com o Fábio Caniato. E o Fábio teria sugerido ao diretor uma ação com maior interpretação do papagaio com a Ana Maria. E ela não teria gostado disso na época. Eita! E na frente de uma equipe de mais ou menos 30 pessoas, tá? A apresentadora demonstrou irritação com o ator e o orientou a treinar mais a interpretação do papagaio antes de pedir mais espaço no programa. E essa fala dela foi o estopim aí para que o Fábio Caniato fosse às lágrimas, gente. Se sentindo humilhado, ele teria sido levado a um camarim, onde ficou chorando aí por mais de 15 minutos. Depois de ser tranquilizado, ele teve até que esperar um tempo aí para que a sua voz voltasse ao normal. Segundo Lobianco informou, a Ana Maria Braga sequer pediu desculpas, hein? E a apresentadora teria dito também que falta profissionalismo em Fábio, o que seria uma referência ao fato dele ter atrasado a gravação para chorar. Eita! Mas isso que nós acabamos de contar para vocês faz parte do passado. Um passado, porém recente. Não faz tanto tempo assim. Mas é passado. E agora a gente se depara nas redes sociais com essa foto dos dois juntos. E ele escreveu, amo. Eu fiquei feliz. Tomara que esteja tudo bem, né? Tomara, gente. Pode ser uma fase ruim que passou. Ah, fase ruim. Eu acho que o lance dela não é nem pessoal em relação ao Fábio. Nem pessoal, nem o profissional. É mais uma saudade, uma comparação de Inevitável com o Louro José. Até porque não mudou o personagem, é o mesmo personagem, é o mesmo boneco. É impressionante, é o mesmo boneco. É igual, ela deve olhar para o Louro Mané e lembrar diariamente do Louro José. Lógico, porque a interação dela, do Tom Veiga, era perfeita. Eles interagiam muito bem. Daí você colocar uma outra pessoa lá, leva um tempo até se adaptar. Isso que... Quem sabe agora se acertar. Eu fico feliz com isso. É, eu tenho uma relação difícil com esses dois aqui, mas eu entendo porque eles estão começando agora, né? Eu sou mais experiente, então... Agora você imagina, Cecília. É, há quatro anos ela leva esse programa nas costas, né? Imagina se o Louro Mané chega para a Ana Maria e fala assim, eu estou levando esse programa nas costas. Nesse programa nas costas há quatro anos. Você vê onde é que é... Mas, afinal de contas... Você tem que dar graças a Deus, porque a gente é muito bonzinho aqui, né? Não, você tem que ver que o programa é a Ana Maria Braga. E o programa aqui é a Lá da Verdosa. E quem está na vinheta? Eu. A sua foto, gente. É, o programa é mais você. É. Não, mas você é da Globo. Tá, gente? Para de ser chata e exibida, porque ninguém faz nada sozinho. É que você falou a verdade. Quem comanda aqui, quem comanda aqui, mais eu, mais você. Vai ter essa sorte. Ah, não tem jeito. Vai ter essa sorte, cobra chata. Mas, enfim... Eu sou muito humilde. Eu fico muito feliz, porque eu acho que agora realmente eles estão se acertando. Tomara que sim, né? Fico muito feliz mesmo. Porque ele é um baita de um profissional, ele tem muita experiência. E a Ana Maria também merece uma pessoa que se vive bem com ela. Você sabe o que as pessoas têm que entender na vida? Que tudo precisa de um tempo. Isso. Nada é construído assim a ferro e fogo, a toca de caixa. Eu acho que, por exemplo, na minha opinião, tá? O que a gente falou muito bem agora. Não deveria ter tido nenhum outro bicho lá para substituir ou tentar substituir o Louro José. Ou um outro animal, né? Não, eu acho que até podia. Aqui nós temos um cachorrinho. Né? Porque é que nem... Porque assim, é como a gente em casa, né? A gente perde um bichinho de estimação, depois vem outro. Mas tudo tem que se adaptar com o tempo. E o maior problema, eu acho que foi colocar o boneco exatamente igual ao Louro José. Podia ter feito um papagaio mesmo. Uma cobra? Só que diferente. Cobra não, gente. Ah, que saco. Cobra você. Você viu que agora tá tendo aí um... Para de oferecer Panamaria. Um member do Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, com a Celeste. E a Cobra Celeste voltou para o mercado. É. Ela tá nativa. Tá? E o que eu tenho com isso? Concorrência já tá aí, meu amigo. É, lá no Espírito Santo tem o programa de bingo também. É legal. Concorrência já tá aí, viu? E a Cobra Celeste, me disseram, é muito fofa. Tem espaço pra todo mundo, né, gente?